Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, por favor. Governador, vamos nos transportar para 2018. Não basicamente porque é ano de eleição, mas é porque é ano par. O governador gosta de falar de eleição só em ano par. Então, a gente vai para o ano par para poder falar de eleição. Então, o governador Geraldo Alckmin, candidato à presidência da República em 2018. Quero cumprimentá-lo, Bocard, cumprimentar a todos e prestar aqui uma, incorporar esta homenagem aos empresários, às empresas aqui premiadas. Dizer que não é pecado querer ser candidato. Triste o país que não tem nomes. Eu acho que é muito bom. Nós devemos estimular as pessoas a participar da política. A política precisa trazer mais pessoas, enfim, para participar. Mas essa não é uma decisão pessoal. É uma decisão coletiva, que é do partido, depois da sociedade. Eu acho que a eleição de 2018 vai ser a eleição da experiência. A começar pelo povo, da experiência do povo brasileiro, com o sofrimento dos milhões de desempregados, frutos de uma gestão irresponsável, que nós estamos vendo aqui as consequências de natureza fiscal. Goethe dizia que mais difícil do que matar o monstro é remover os seus destroços. Não é do dia para a noite, você consertar tudo isso. Então, fruto de uma grande responsabilidade fiscal e, de outro lado, também de uma inexperiência arrogante. Mas é uma decisão que não será agora, será mais ao final do ano. Eu também não sou daqueles que acham que deve ser de última hora. Tudo que é de última hora, tudo que é improvisado, não é bem feito. Mas tem uma coisa urgente, que até o mês que vem, que é a reforma política. O modelo político brasileiro está exaurido. E se não fizer a reforma em 60 dias, só daqui a quatro anos. É preciso fazer já. Nós não podemos continuar com 35 partidos políticos, com um modelo de eleição como é o Brasil. Acho que a reforma... Eu defendo voto distrital, defendo cláusula de desempenho, para ter menos partidos, e campanha mais barata, proibindo chamada externa. Só estúdio, microfone, fale, a campanha vai ficar muito mais barata e muito mais verdadeira. Estou sentindo... Eu não sei se é interpretação minha, mas a gente tem aqui entrevistas de colagem de palavras. A decisão não é pessoal, demonstra que a pessoal está tomada. Temos também a questão de experiência, que é a experiência do povo com o sofrimento, mas não podemos negar a experiência do governador no cargo e na política. Segundo ponto. Temos também a questão partidária que está colocada, e daí que eu entro nesse capítulo. Como é que o senhor enxerga essa composição? Levando em consideração nosso ministro da Fazenda aqui, que não quis entrar na questão da candidatura, até porque não deu tempo, mas temos João Dória colocado aí nessa discussão, visitando várias cidades desse Brasil, inclusive, como vimos. O senhor criou o João Dória, talvez não tenha a experiência que foi colocada aqui antes, e agora vê João Dória dessa maneira. Como é que o senhor vislumbra esse cenário para 2018? Primeiro, eu acho muito bom. Triste o partido que não tem opções. Ninguém deve ser candidato por W.O., então é bom você ter boas opções. O que eu defendo? Eu sou apaixonado, Bocard, pelo modelo americano das primárias. Hoje, os partidos no Brasil são cartórios, têm donos. Então, se você não tem legenda aqui, você pula para o vizinho, tem 30 te oferecendo para ser candidato. Isso no Brasil não é possível continuar. Amanhã vai ter cinco partidos, seis partidos. Como é que você faz com as novas lideranças? Tem que ter democracia dentro do partido. O modelo americano é fantástico. Eu estava em janeiro de 2007, nos Estados Unidos, fiquei lá quase o ano todo, e quando cheguei, o que eu ouvia? Olha, a candidata é Hillary Clinton. O Obama nem vice. Quando começaram as primárias, quando acabou a primária, ele tinha ganho a primária e ganho a eleição. Então, os partidos precisam se democratizar. Amanhã nós vamos ter menos partidos e precisa ter democracia dentro de casa. Então, eu sou um defensor das primárias. Aliás, se não fosse as primárias, o João Dória não teria sido candidato, porque ele não era o candidato da cúpula partidária. Quanto mais a gente ouve, menos erra. Dá mais legitimidade a que pido e o compromisso moral de quem perder de apoiar. O senhor prefere uma primária a uma troca de partido, seja lá de quem for? Não, troca de partido, para mim, não existe essa hipótese. Eu sou a sétima assinatura na fundação do PSDB. Eu não sou daqueles que vê filme de política como filme de calboia. Eu não vejo dessa forma, acho que até o Brasil é muito ruim essa casa dividida. Olavo Bilac dizia, há no interior de cada homem e de cada mulher um demônio que ruge e um Deus que chora. O ser humano é imperfeito em todos os partidos. Mas eu acredito firmemente, tenho enorme esperança de que nós vamos sair dessa dificuldade, não por voluntarismo. não vamos chegar à terra prometida por voluntarismo, mas com sacrifício, trabalho, dizendo a verdade, tomando medidas rápidas. E quero destacar aqui o meu total apoio, doutor Meirelles, à reforma da Previdência. Total apoio. Aliás, se dependesse da minha opinião, teria feito ano passado. A minha tese é o seguinte, governo novo aprova tudo. Então, quando acabou o impeachment, e quem teve maioria para aprovar o impeachment, tem maioria para a emenda constitucional. A primeira reforma teria que ter sido a da Previdência, e deixar a PEC do teto para depois. Mas, acabou-se primeiro votando a PEC do teto, e deixando a reforma previdenciária para esse ano, que é muito mais difícil. Não tem um item da reforma previdenciária que não seja emenda constitucional. Nenhum. Só aumentar a alíquota. Essa pode fazer por lei. Todo o restante é emenda constitucional. Então, nós já apoiamos a reforma trabalhista, o relator, aliás, do PSDB, o deputado federal Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, fez um belíssimo trabalho, belíssimo trabalho, e todo o empenho à reforma previdenciária e à reforma política. Para o país, ou para quem for assumir esse cargo, é melhor uma mudança agora, ou manter do jeito que está, e fazer essa mudança na eleição como programada? Ontem. Ontem. Não podemos perder o minuto. Não, não com a reforma. Para o país, de um modo geral. É melhor para quem vai assumir, fazer com que, quem for assumir em 2018, é melhor que pegue um país que vai seguindo nesse ritmo que está, da maneira que está composta o governo, ou que exista uma troca agora, uma outra mudança? Eu não entendi bem como é que é. A gente está discutindo as questões relacionadas a Michel Temer na Câmara dos Deputados, inclusive nem deu tempo de perguntar para o ministro da Fazenda se aquele gasto todo lá, de alguma forma, contribuiu para atrapalhar todo o processo das contas do governo. E a gente tem outro processo andando. Uma discussão de que esse governo não segura... Entender. A minha colocação é, o senhor prefere, por exemplo, pegar esse país, ter uma mudança agora e trocar agora, ou o senhor prefere pegar o país sem nenhuma mudança lá na frente? Olha, é óbvio que é melhor para o país você ter mais estabilidade. Óbvio. Agora, eu tenho uma tese. Eu acho que a Constituição não está correta. Porque ela estabelece, um, você precisa ter autorização da Câmara para fazer uma investigação. Não. No espírito republicano, ninguém está acima da lei. Aliás, quanto maior a responsabilidade, maior o dever. Então, não deveria pedir autorização para a Câmara. Investigue-se. De outro lado, também me parece exagero, afastaram o presidente da República seis meses por uma denúncia. E se a denúncia amanhã for inepta, quem é que repara esses seis meses de afastamento? Para a pessoa e para o país. Mas, eu acho que esse modelo nosso é meio imperial. Aliás, digo mais, o presidente da República não pode ser investigado por nenhum outro crime. Se o presidente cometeu, matou alguém, ele não pode ser investigado. Ele só pode ser investigado pelos atos de presidente, pelos atos do exercício da presidência. Eu acho que o modelo, a equipe econômica é muito boa, é muito boa, eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu tenho algumas preocupações. A questão do teto é despesa primária. Você não pode passar da inflação, despesa primária. O que é despesa primária? Pessoal, custeio e investimento. Na medida que o pessoal aumenta dois dígitos ao ano, 10%, você vai esmagar o investimento. Eu tenho reajuste em São Paulo, em 2014, 2015, 2016 e nem 2017. É porque não queira. É porque realmente nós temos que ter consciência da gravidade da questão fiscal para todos. O governo federal deu aumento em 2016, 2017, 2018 e 2019. Quem for eleito ano que vem, já tem aumento dado em 2019. Vou dar um número para você. Tribunal de Contas da União, cargos em comissão, aumento dado por lei. O ano passado, 12%. Este ano, 11,5% sobre os 12%. O ano que vem, 11% sobre 12, 11,5%. E em 19, 10%, com uma inflação de 3%. É óbvio que essa conta não tem como fechar. Eu acho que a política fiscal, ela tem que ser duríssima. A política monetária, juros baixos, aliás, o que está acontecendo, graças a Deus, inflação sobre controle e juros caídos. O Mário Covas Boccardi dizia que aparelho de som é igual gerente de banco. Quando a gente mais precisa, ele falha. Mas estava colocada a resposta, mesmo antes da interferência, que é com relação a esses aumentos absurdos. E eu queria pedir ao senhor, então, já aproveitar essa leva. Como é que o senhor enxerga esse país nos próximos meses? O senhor está falando do desempenho da economia, mas discutimos antes aqui alguns problemas graves de solução. O senhor acredita nessa leva, porque um crescimento que se acreditava antes, que viria e ele não veio, deu aquela patinada. Como é que o senhor enxerga esse país nos próximos meses? Eu acho que a tendência é recuperar. O crescimento é lento, mas ele é consistente. Tem uma inflação baixíssima, ótimo, em queda. Juros, tendência de queda. Precisamos ter cuidado para não deixar a moeda valorizar, que isso pode prejudicar a exportação. Acho que o Brasil precisa saber jogar o jogo do século XXI. Nós temos que ter muito mais inserção internacional, acordos comerciais, foco no crescimento e no emprego. Esse é o desafio, de como é que você consegue manter emprego, gerar emprego, ainda mais no mundo onde a tecnologia permite você produzir mais com menos gente. Aí, infraestrutura, saneamento, logística, tem um papel extraordinário. Só a linha 5 do metrô aqui de São Paulo. Tem hoje 5.400 pessoas trabalhando. Emprego direto. Então, infraestrutura, ainda mais num país continental, como é o Brasil, PPP, concessão, ou obra pública, você tem um grande trabalho, reduz custo o Brasil, emprega muita gente, movimenta a economia. O agronegócio foi muito bem, não foi só São Pedro que ajudou. Nós temos uma agricultura campeã, a mais competente dos trópicos, um enorme resultado. A indústria, vários setores, já dão bons sinais de recuperação. Eu acho que se a reforma da Previdência passar, e vamos ajudar muito para passar, e mais a reforma trabalhista entrando em vigência, nós vamos ter aí um caminho melhor. Mesmo com esse Congresso, que parece que está bem preocupado em salvar a própria pele? Olha, é o que nós temos. Nós temos que, por isso, nós temos que nos preparar para a próxima eleição. Há um princípio em medicina que diz, sublata a causa, toritur effector, suprima a causa, que o efeito cessa. Nós precisamos, por que nós estamos escolhendo tão mal? O modelo político partidário está esgotado, está errado. Por isso a reforma política, eu chamo a atenção, porque são 60 dias. Se nós não conseguirmos fazer mudanças em 60 dias, babau, já foi. Imagine você, governante, com 28 partidos na Câmara Federal. O problema não é ter 35 partidos, pode ter 100. O problema é que vive de dinheiro público, vive de dinheiro público, e a fragmentação parlamentar. Tem 21 partidos na Assembleia de São Paulo. é possível. Então, não tem importância ter 100 partidos, que não pode ter dinheiro público, e não pode ter tanta fragmentação parlamentar, que ela dificulta a governabilidade. Nós temos que ter partidos programáticos e com disciplina. Disciplina. Nós não tivermos disciplina também, fica muito mais difícil. Voltamos para 2017, e nesta cerimônia linda, agradecimento superespecial ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Aplausos. 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 Obrigado.